O Salmo 139, versículo 13, é um salmo de Davi. Davi louvava a Deus pelo que ele era. Ele acreditava que ele foi preparado para as batalhas. E não é que ele vencia todas as batalhas. E por que ele vencia? Porque ele diz assim, Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no vento de minha mãe. Então, para ele, aquilo que foi uma coisa normal para os homens, não, um homem e a mulher se uniformam a criança, sim. Mas essa criança que era Davi, ele acreditou que Deus possuiu ele lá no interior. Não toque nele, força maligna. Ele falou a mesma coisa com você, por isso você é salvo. Você está buscando a Deus, você era salvo. Ele fez com que você tivesse a capacidade de lutar qualquer batalha e sair vitorioso. desde o vento da mãe, você é uma pessoa já preparada para todo o tipo de vitória. Diga graças a Deus. Veja essa pessoa abençoada. As pernas, os joelhos, estou com a altrosa, a suporose, abaixo de remédio, missionário, e para mim andar só de muleta. Já pode andar sem ela? Já, já. Quanto tempo? Já faz uns quatro anos. Põe ela no ombro, então. Vai para casa em nome de Jesus. Vamos orar agora, Pai. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, eu repreendo o mal que está na vida dela, eu reprovo e digo, saia, vai embora, desapareça, em nome de Jesus Cristo, e você diz amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Amém.